A questão diz o seguinte, quantos jogos existem de 6 apostas na Mega Sena? Quantos jogos existem de 6 apostas na Mega Sena? Vamos lá então, solução, solução. A Mega Sena é um jogo da Caixa Econômica Federal que te apresenta 60 números e você então escolhe 6 desses 60 números e aposta. Então faz apostas de 6, é o jogo mínimo que você pode fazer, 6 apostas. Então se você fizer um jogo apostando 6 números, quantos jogos desse tipo existiria? Vamos imaginar então o seguinte, imagina a solução aqui, nós temos os números 00, 01, 02, 03 e assim vai até o número 59. Então você tem o cartão com 60 números, de 0 a 59 e 60 números. O jogo mínimo, aquele jogo que tem 6 apostas, onde você, dos 60 números, você vai escolher 6. Então aqui desses 60 números, você vai escolher 6 números para apostar. Você vai escolher 6 números. Então, para esse tipo de jogo, onde você escolhe 6 números, quantos jogos existem com essas 6 apostas? Então vamos ver, você tem 60 números, de quantas maneiras você pode escolher 6? Ora, de 60 números escolher 6, dos 60 números escolher 6, de quantas maneiras você pode escolher? Combinação de 60, 6 a 6. Este é o número de maneiras de escolher esses 6 números. E nós aprendemos que combinação de 6 a 6 pode ser calculada da seguinte maneira. O K que é 6, então embaixo eu teria 6 fatorial. Em cima, um arranjo dos 60 números 6 a 6, que seria um produto de 6 números, começando com 60, baixando e multiplicando. Então seria 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, mais um pouquinho, vezes 55. Então, basta calcular este número aqui. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta. 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55. Sobre 6 fatorial, que é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, daqui para lá, é essa conta. Por exemplo, vamos tentar simplificar para melhorar essas contas. Embaixo, você tem aqui um 2, vezes 3, vezes 5, é 2, vezes 5, vezes 6. 2 vezes 5, dá 10, vezes 6, dá 60. Então, posso simplificar esse 60 em cima, com 6, vezes 5, vezes 2. Simplificamos, então, 60. Você repare que eu tenho agora esse 4 e 56 lá em cima. Podemos simplificar o 4 e o 56 por 4. 56 dividido por 4 dá 14. Sobrou um 3 aqui embaixo. Esse 3, eu posso simplificar com 57, por exemplo. 57 dividido por 3 dá 19. Então, essa conta transforma-se em 59, vezes 58, vezes 19, vezes 14, vezes 55, sobre e embaixo, com todo mundo, ficou 1. E 59, vezes 58, vezes 19, vezes 14, vezes 55. Essa conta, basta efetuar a conta agora. Vamos fazer essa conta, nós teremos, então, 50 milhões e 63 mil e 860. Logo, existem 50 milhões e 63 mil e 860, apostas de 6 números. Então, apostas, apostas de 6 números. 6 apostas, né? Apostas de 6 números. Apostas de 6 números. Isso quer dizer, que se você fizer uma única aposta de 6 números, como todas as bolinhas têm a mesma chance de serem sorteadas, se você fizer uma única aposta, a tua chance é uma em 50 milhões e 63 mil e 860. Uma em praticamente 50 milhões. Quer dizer, essa probabilidade de você ganhar com o jogo é 1 sobre 50 milhões e 63 mil. Que dá 0,00, dá 0,00, dá 0,00, um monte de zeros. Eu até brinco com meus amigos. Com um jogo de 6 números, a chance de você ganhar jogando ou não é praticamente a mesma. Mas isso é brincadeira. Existe uma chance em 50 milhões. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL